Bernardinho Falcão, cê canta e produz ao mesmo tempo, cê é o bicho é o mesmo, hein doido Tem que você gosta muito, que que acabou dando saco, rasta com a bunda no saco, que que acabou dando saco, vai até as alturas Tão vá, tão vá, tão vá, tão vá, tão vá, prepara você Se fizer direito não peço pra gozar na cara, se fizer direito não peço pra gozar na cara Ela quer se envolver com a quadrilha estelionatária, quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Se fizer direito não peço pra gozar na cara Na chacara recanto, onde tudo acontece Na chacara recanto, onde tudo acontece Lão de minha pica sobe, onde tá chota a voz Lão de minha pica sobe, onde tá chota a voz Bernardinho Falcão, cê canta e produz ao mesmo tempo, cê é o bicho é o mesmo, hein doido Tem que você gostar muito, guica com a bunda no saco Rasta com a bunda no saco, guica com a bunda no saco Vai até as alturas Tão vá, tão vá, tão vá, tão vá, tão vá, prepara você Se fizer direito não peço pra gozar na cara Se fizer direito não peço pra gozar na cara Ela quer se envolver com a quadrilha estelionatária Quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Quer que eu gozo dentro e ganha, pensa o milionário Se fizer direito não peço pra gozar na cara Na chacara recanto, onde tudo acontece Na chacara recanto, onde tudo acontece De onde minha pica sobe, de onde tá a XOTADES